E meu povo, esse aqui é o aparelho que vai elevar o nível dos aparelhos básicos. O que ele entrega, pelo preço, velho, não existe, não existe, não existe. As coisas podem mudar muito com várias marcas surgindo no mercado hoje, né? A gente tem aí, além da Xiaomi, a Realme, a Infinix, tem diversas marcas novas chegando no mercado também, que talvez você não conheça, a TCL tá investindo muito nesses aparelhos mais básicos, mas a Samsung, ela não é besta, velho, o que ela fez aqui nesse novo lançamento que é o Galaxy A05S? Há efeito de comparação, por que ele é tão barato? Claro que se você estiver vendo esse vídeo na época que ele foi lançado e tal, o preço é alto. Porém, o que eu gosto de fazer, quando você pega o modelo antecessor, quanto que ele custa hoje no mercado ou antes mesmo, quanto é que ele custava aí em épocas de Black Friday ou antes da Black Friday, enfim, na faixa de 700 a 800 reais. O que dá pra comprar nessa faixa de preço, Gerson? É quase que impossível você encontrar algo decente, mas esse cara é decente pra caramba. Por quê? A gente tem um leitor biométrico na lateral, coisa que não é fácil de ver esse celular barato não, viu? O leitor biométrico colocou a dedol, desbloqueou. Pra completar a brincadeira, ele tem um Snapdragon 680, que é um ótimo processador pra quem quer um smartphone partindo do básico pro intermediário, praticamente, né? Tem 50 megapixels de câmera, a selfie é de 13 megapixels, tem uma tela Full HD. A maioria nessa faixa de preço dificilmente tem uma tela Full HD. E a Samsung, como eu falei pra vocês, não é besta. Olha só, se você pega o design dele aqui, ó, ele lembra quem? Basicamente, pessoal, ele é a mesma construção de um Galaxy A14, né? Que já existe bastante tempo no mercado. A tela, praticamente a mesma tela de um A14 também. Tem a tecnologia do LCD IPS aí, né? Na verdade é um TFT, mas é basicamente a mesma coisa. E é um painel ótimo, cara, Full HD, com muita qualidade, ó. Claro que não é o mesmo AMOLED que você coloca de diferentes ângulos, se eu colocar o brilho no máximo aqui, tirar do brilho adaptável, vocês vão ver aí que não é uma tela tão ruim assim, ó. Em diferentes ângulos ainda dá pra ver um pouquinho ali e tal. Como eu falei pra vocês, não é um AMOLED, mas basicamente, ó, vamos supor que essa câmera seja você. Se você mexer só um pouquinho, ó, ainda dá pra perceber ali a tela com qualidadezinha bacana. A gente tá falando de um aparelho básico pro intermediário, né? Então não é lá a grande coisa o que ele oferece pelo preço. Mas entre as opções pode ser a melhor, e eu vou mostrar tudo que ele tem a oferecer pra vocês, o Galaxy A05S. Bora conversar sobre o bichão aqui. E aí, galera? Prazer, eu sou o Gerson. Meu povo, a Samsung com esse celular aqui elevou o nível dos aparelhos básicos. Não existia no mercado um smartphone com esse tanto de configurações boas, né, por uma média de preço interessante. Eu sou o Gerson das Indica Ofertas. O que é que significa isso? Não compra esse aparelho no lançamento, tá? O preço dele no lançamento, você pode comprar aí até um Galaxy A25, depois de algumas semanas de lançado, cara. Então não compre, espera baixar, fica de olho nas promoções. Como é que eu fico de olho, Gerson? Eu não tenho tempo. A gente faz isso pra você nos nossos grupos de promoções, no WhatsApp e no Telegram. Não é de graça. Tem os links aqui na descrição. E ainda tem o nosso aplicativo dos caçadores de oferta. Assim que surgir uma promoção boa desse aparelho, ou de algum outro smartphone que chama a atenção aí do mercado, a gente manda uma notificação pra você. Tem todas as informações aí na descrição. Não vacila. E dá uma credibilidadezinha pra nós, né? Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, pois trouxemos esse aparelho aí, talvez, nos primeiros vídeos do Brasilzão, tá? Pessoal, o A05S, como eu falei pra vocês, o que impressiona pra gente que tá nesse mercado, é o que ele oferece quando a gente compara com a linha anterior. O A04S é bastante inferior a esse aqui, se você for analisar, velho. Só pra você ver, ó. Essa aqui, pessoal, são as especificações do A04S. Deixa eu baixar um pouco o brilho aqui, pra vocês verem comigo, ó. O A04S, a tela dele, pessoal, é somente HD, tá vendo aqui? Tem, pelo menos, taxa de atualização. Esse aqui já não tem, mas, pelo menos, eu prefiro uma tela Full HD. O processador era esse X, uns 850, só tinha 3 GB de RAM. Esse aqui já parte pra 4 GB de RAM, tá? Era um processador bem básico, só alcançava 117 mil pontos em benchmark. Só tinha versões com 32 GB de RAM. Então, esse aqui, cara, ele completamente eleva o nível. Ó, só pra você ter noção do que é o preço desse aparelho, quando você pega aquela boa promoção, ele sai na média dos 600 reais, no caso, o A04S. Esse aqui pode, com certeza, chegar a essas médias de preço lá no meio desse ano e tal. Então, é bem interessante ver essas ideias aqui. Já esse cara aqui, o que ele tem? Primeiro, óbvio, a gente tem uma tela Full HD aqui. Não tem taxa de atualização, mas, na minha opinião, não precisa exigir tanto assim, cara. Uma tela Full HD já tá bom demais pelo preço dele. E tem a tecnologia do LCD TFT, que é semelhante ao IPS, não é tão ruim assim. A caixa dele, eu não mostrei muito por quê. Isso aqui é a minha versão internacional, que um inscrito trouxe, ele tava viajando aí, e trouxe pra gente fazer vídeo aqui no canal, tá? Mas, assim, o que é que vem na caixa do Galaxy A05S que você comprar no Brasilzão? Vem um carregador de 15 watts e o cabo USB-A para USB-C, que, no caso, ele tem USB-C, óbvio, né? E aí, o que acontece também? Esse modelo, diferente do anterior, carrega a 25 watts. 25 watts é muita coisa pra um aparelho básico, que, cara, ele é tão bom que ele parte do básico pro intermediário com o tanto de coisa que ele tem a oferecer, velho. Isso aqui é sensacional de comentar com vocês. E pra completar a brincadeira, né, a gente tem aqui um processador pra Snapdragon 680. A nível de comparação, cara, o Xiaomi Redmi Note 13, que foi lançado agora, ele tem o Snapdragon 685. Cara, é quase... não é do mesmo nível, né, com o Snapdragon 885 teve algumas mudanças. Mas, tipo, se você colocar em uma escada de 10 degrais, se o Xiaomi tiver lá no décimo degrau, esse aqui, nível de processamento, tá ali no quinto degrau, no sexto degrau, basicamente. Então, não tá tão distante a nível de processamento, né? Pra uma pessoa que quer usar no dia a dia, tipo assim, eu gosto sempre de mostrar nesses aparelhos básicos o quê? Você vai ali, digitar alguma coisinha na internet e tal, ó, tal, tal, tal. Ele é rapidinho, não trava o teclado, tá vendo? Você vai ali, abrir o YouTube, ó, ele carregando o YouTube rapidinho aqui. Deixa eu colocar pra reproduzir, inclusive, aqui um vídeo no YouTube. O som dele é mono, tá? Não é estéreo. Aí, ó, um vídeozinho no YouTube rodando, trocando aí as qualidades e tal. Eu gosto muito de mostrar isso aqui pra vocês, mostrar a reprodução. Cara, é um aparelho que, ó, abrindo a câmera aqui, ó, tá vendo? É um aparelho que não deixa a desejar, véi. Um Snapdragon, ó, ele já dá uma travada, vocês viram que ele travou um pouco na câmera. Por quê? Só tem 4GB de RAM e não é tão rápido assim. O que que me impressiona? É um aparelho partindo do básico pro intermediário, que tem um processador bom, 4GB de RAM, 128GB de memória interna, câmera de 50MP, frontal de 13. Então, isso me impressiona pelo custo dele. Mas é óbvio que o processador não vai ser uma das melhores coisas do mercado. Mas ainda é na faixa de preço dele, cara. Na faixa de preço dele, vocês estão vendo que eu mexendo no YouTube, digitando textos aqui, abrindo navegador, câmera. Ele não deixa a desejar, cara. É um aparelho ótimo pra quem procura algo mais custo-benefício. Não quer gastar tanto, né, obviamente. Nas suas câmeras, temos um sensor principal de 50MP, como eu já até tava comentando aqui com vocês, tá? É um sensor muito bom da própria Samsung. Tem uma camerazinha mobile retrato e uma câmera macro, né? Tem três câmeras aqui. Esperava uma lente wide-angle, mas não tem, tá? No caso, ele tem a camerazinha pra fotos no modo retrato, que eu não acho muita vantagem. Mas a câmera macro, óbvio, né? Se você tiver um... Quer tirar foto no meio do mato aí, dos seus pelos, a câmera macro vai ser bastante útil. Tirar as fotos bem de pertinho aí facilita bastante. Acho que o diferencial dele é a câmera de 50MP traseira junto à frontal de 13MP, né? Que na faixa de preço, eu acho difícil ter um aparelho com bastante qualidade comparando a ele aqui. Poderia ter uma câmera wide? Poderia, mas aqui, não sei por que que me colocaram. Me via ter colocado. Gravando na frontal do A05S. Ela grava Full HD até 60 quadros. Olha que doideira. E pelo que eu tô... Ainda troca de sensor no meio da gravação, cara. Legal essa função aí. Esses intermediários. 60 quadros por segundo. Show de bola. Barulho da peste. Eu acho que basicamente esse é o vídeo, pessoal. Ele não tem NFC, óbvio. O Bluetooth dele é o 5.1. Não é uma das últimas versões aí. Pelo menos tem 5.000 mAh de bateria. 25 watts de carregamento. Um processador Snapdragon. Tela Full HD. Câmera de 50. Frontal de 13. Então, acho difícil de ter um aparelho que na faixa de preço que esse cara vai chegar, bata de frente com ele. No caso, é o A05S. Super custo-benefício. Eu, com certeza, indico comprar. Claro, na faixa dos R$ 700, até R$ 800, dependendo da época que você estiver vendo esse vídeo. Deixa um like aí no vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. E esse aparelho, inclusive, pessoal, imagino que na faixa dos R$ 800 parcelado, você consiga comprar com as nossas dicas de promoções aí. Um forte abraço. Vou ficando por aqui. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau. Fui.